Nós somos as Crystal Gems, nós sempre salvamos o dia Não pense que não podemos abaixar a copadia E é por isso que todo mundo sempre acredita Na galante, na mentista, na pérola e no Steven Ai ai, eu famoso Steven, estou aqui com a minha bicicleta Aqui para andar Steven, oi, oi pérola, você vai andar de bicicleta na areia? Sim, ai, então tá bom Tá, bora logo andar de bicicleta Vamos logo andar de bicicleta Peraí, pronto Ai, vamos andar de bicicleta aqui Caraca, uma garota bonita Ai, eu nem sei se eu vou falar com ela Ela é tão bonita Eu não sei se eu vou falar com ela, ela é tão bonita Tá, então vamos logo Ai, vamos logo, vai logo bicicleta, sai daí Ai, 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 ai ametista steven eu vi tô conversando com aquela garota que estava conversando em steven é nada o ametista vamos marcar o encontro com é você pode marcar o encontro com ela ai ametista não faz essas coisas não é você vamos marcar o encontro marcar o encontro com ela ela bora é acho que não em bora vai ser legal é tá bom nossa que legal encontro bora marcar o encontro e escrever para empuxar é não steven você vai lá tenta conversar com ela um pouco em e aí tem que ser legal beleza beleza garante a gente beleza só que vocês não vão ficar me espionando em com nem vou te espionar mano a garante parece que tá um pouco mais madura em verdade agora parece que tá um pouco mais madura né 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 mas mas tá mas tá então então você vai lá steven conversar com aquela menina eu vou ué tá bom então vai lá tá bom só que vocês não vão ficar me espionando não hein claro que a gente não vai te espionar né seu bobão acho bom mesmo acho bom bom então eu vou lá conversar em acho bom acho bom vocês vão me espionar em acho bom acho bom tá bom né então já vou lá beleza beleza vai lá tá 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 ah deixa eu beber um refrigerante aqui ah refrigerante bom hein ai ai essa mãe tá aqui viu ah beleza ok agora tem que ir lá ver ah tá vou falar oi eu sou steven vou falar oi eu sou steven ai a produção ai oi eu sou steven tá oi eu sou steven oi eu sou steven oi eu sou steven a proteção Pronto, consegui Deixa eu colocar aqui Beleza Ufa Ok Oi Eu tô tão preso aqui, né Pois é Então, tamo preso aqui A gente vai ficar preso aqui na minha bola Aqui, rosa Ah, mano, não acredito A gente vai ter que ficar aqui Não sei, bora tentar chamar alguém É, eu sou Steven Prazer, meu nome é Connie Vamos lá, Crystal Gems Crystal Gems, Crystal Gems Pai, mãe Ai, agora a gente vai ficar aqui preso, né É Agora a única pessoa que vão se Se importar comigo vai ser meu pai e minha mãe Porque eu não tenho nenhum amigo Mas eu posso ser seu amigo Sério? Sim Mas, Steven O que que é isso? Sei lá Ah Nossa, Connie Conseguimos Sai dali É Então, é Bom Falou, Steven Eu vou pra minha casa, tá bom? Tá, falou Mais uma manhã Bora sair Bora Uhul Hoje é noite é nossa Tchutchutchá 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 Hoje é noite é nossa Tchutchutchá Tchutchutchá